Fico extremamente confiante nesta passagem de função, à medida que conheço muito bem o General Arruda e não tive nenhuma dificuldade em escolher qual seria o sucessor do General Braga Neto aqui no Comando Militar do Leste. Para mim é uma honra, uma satisfação, uma alegria tremenda estar recebendo o Comando Militar do Leste nas suas mãos. Primeiro que ele seja muito feliz, tão feliz quanto eu fui aqui. Segundo, que ele confie e deixe a equipe dele trabalhar, porque a equipe que ele tem aqui no CML, ela é excepcional. Foi aqui, no Salão Nobre do Palácio Duque de Caxias, que aconteceu, no dia 26 de abril, a passagem de Comando CML do General Braga Neto para o General Arruda. Entrego o Comando Militar do Leste ao excelentício do senhor General de Exército, Júlio César de Arruda. Assumo o Comando Militar do Leste. O Comandante do Exército-General, Leal Pujol, destacou acontecimentos importantes durante o Comando do General Braga Neto, como a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, operações de garantia da Lei e da Ordem e o período de intervenção federal. Em fevereiro de 2018, o General Braga Neto foi nomeado Interventor Federal na área de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ocupando esse encargo, assumiu o Comando da Secretaria de Segurança Pública de Administração Penitenciária e de Defesa Civil, bem como o Comando das Polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Com a agilidade que lhe é peculiar, conseguiu resultados positivos já nos meses iniciais da intervenção federal, somente com motivação do pessoal e gerenciamento adequado dos meios, uma vez que os recursos ainda não estavam disponíveis. Finalizo afirmando que sua nomeação para a chefia do Estado-Maior do Exército será mais um desafio e certamente irá enfrentá-lo com o mesmo dinamismo, equilíbrio e segurança com que tradicionalmente demonstra suas atitudes. Por fim, em seu discurso emocionante, General Braga Neto realizou agradecimentos e homenagens. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os amigos e amigas presentes, sejam autoridades, parentes, companheiros de fara, companheiros de turma, o meu sincero muito obrigado por terem dispensado parte do seu tempo e vindo até aqui. Como eu disse, eu faria apenas cinco exceções nominais. Pois bem, eu, infelizmente, eu faltei a verdade. Eu vou fazer seis. A primeira, ao meu dileto e querido amigo, de todas as horas, que apesar dos inúmeros convites que recebeu para outras funções e cargos, permaneceu ao meu lado, particularmente, as horas que meu sangue cavalariado falava mais alto e eu queria ser meio assodado, ele era o ponto de ponderação. Então, eu quero agradecer ao General Sérgio Meia Meia, meu colega de turma. Quero agradecer, em especial, a cinco companheiros que fizeram o sacrifício supremo de doar as próprias vidas durante a intervenção federal em prol da segurança da população fluminense. Refiro-me ao soldado Honório, do 1º Batalhão de Polícia do Exército, falecido durante uma escolta minha na Avenida Brasil, ao cabo Fabiano e ao soldado Viano, ambos no 2º Batalhão de Infantaria Motorizada, atingidos fatalmente nas ações de estabilização do Complexo do Alemão, e ao soldado João Vitor, do 25º Batalhão de Infantaria Paraquedista, e ao capitão Martins, do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado, ambos vitimados em oportunidades distintas no Complexo da Pena. A esses heróis, meu respeito, minha continência e que Deus os tenha. Finalizando, desejo ao General Arruda, meu dileto amigo, todo o êxito possível em mais essa importante missão que o Exército lhe confia. Que a felicidade lhe persiga, Arruda, estendendo esses vossos também à sua esposa, a Dona Regina. Uma vez ouvi que gratidão é dívida, que não prescreve, com todos vocês, tenho uma dívida eterna. Olhe por trás, e ouso dizer, valeu a pena. Muito obrigado a todos. Aplausos 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 Aplausos